Eu não vou perguntar para você seu nome nem sua idade, porque é claro que todo mundo está careca de saber. Não, mãe, tem gente que nunca viu. Então tá, então fala aí. É Francisco o meu nome, por isso que é Chico. E abelha, porque eu criava abelha. Eu tenho 63 anos, mas daqui a um mês eu vou fazer 64. Se Deus quiser. É. Ah, vou fazer sim. E você nasceu aonde? Nasci em São José do Campo. Eu nasci na Santa Casa de São José do Campo. Meu pai e minha mãe moravam no Rio de Janeiro, mas como que a minha avó, a mãe da minha mãe morava em São José, aquele negócio da mãe ajudar, né? Então foi ter o filho perto da mãe ali, para a minha avó ajudar a minha mãe a cuidar de mim, porque eu era o primeiro filho e o primeiro neto. Então minha mãe não tinha experiência. Ela não sabia nada, então eu não tinha que perguntar para a avó. Foi parte normal? Foi. Foi parte normal, é. Não parece que foi parte normal? Não. Você é uma pessoa super equilibrada. Você acha que eu sou equilibrada? É. É difícil? Porque eu acho que as pessoas que nascem de parte do cesárea, às vezes, existem algum problema psicológico. Você acha isso? Então, ó. Agostinha é enfermeira, ela está falando. Não sou eu. Eu fiz uma brincadeira. Não, eu acho sim. É? Você acha que deixa um trauma? Então, porque... Veja bem para você ver. Antigamente, as pessoas na roça nasciam tudo de parte normal. E existia psicólogo? Não existia, mas existia doido também. Não existia antigamente. Não tanto quanto agora. Você acha que agora tem mais? Você acha que é por que que tem mais louco, então, hoje? Não, eu não acho que tem... Eu não sei por que que tem tanto louco. Não é por causa dos partos de cesárea, entendeu? Eu acho que também é por outros motivos. Então, eu estou querendo saber. Olha, você ia me entrevistar e eu já estou te entrevistando. Eu sou terrível. Eu sou do exercimento. E vocês são em quantos irmãos? Seis. Tem uma que já morreu. A segunda já morreu. Já fumava, bebia, não se cuidava. E na sua infância, como é que era a vida? Era boa? Você teve uma infância boa? Cheia de regalias? Então, eu estava falando outro dia para uma pessoa que eu pedia para... Adulto já, né? Eu pedia para Deus. Deus, dá um desafio para mim, sabe? Minha vida é muito cordeirosa. Muito fácil. Porque eu vi as dificuldades das outras pessoas, né? E eu sei que a dificuldade é uma coisa boa para a pessoa. Porque ela tem que... Ela aprende com a dificuldade. Ela cresce com a dificuldade. E eu não via isso. Não acontecia isso na minha vida. Hoje em dia, graças a Deus, está tendo muita... Sério mesmo. Se não, você pediu, Deus deu. Eu pedi, Deus deu. Mandou. Mandou bons desafios para mim. E agora o maior de todos que está acontecendo é esse que eu estou vivendo com a humanidade inteira. Que está sendo essa pandemia, né? Que não está sendo fácil para ninguém. Porque eu jamais pensei que eu ia viver com a ciência no ponto que está, né? Eu pensei que a gente já tinha dominado essas coisas desses micróbios, dos vírus, das bactérias, né? Mas não, né? Então, nós estamos aprendendo uma grande lição. É verdade. Eu acho que nós não vamos ficar só nessa pandemia, né? Porque eu acho que futuramente vai surgir outros e outros e outros. Olha, como aconteceu isso, que eu nunca esperei, agora eu acredito que podem acontecer outras coisas que a gente nem imagina. Nem imagina. Nem imagina o que será. Que está vindo por aí. É. Mas e daí os estudos? Você teve... Os estudos eu fujo da escola. E eu falei... É, estou dando um mau exemplo para ela, né? É. É por isso que ela foi embora já. Não vejo os maus exemplos meus, não. Não, mas é você. Você não... Eu nunca gostei muito de escola, Agostinho. Vou falar a verdade para você. Eu não ia mal, nem ia bem. Eu passava sempre, né? Era uma necessidade para você. Eu tinha que tirar nota para passar de ano, porque eu tinha que satisfazer meus pais, né? Eu tinha que tirar nota, porque senão eu não passava de ano e existia uma cobrança. Mas aí no momento que eu entrei na faculdade, né? Eu percebi que se eu fosse trabalhar, eu já podia fazer aquilo que eu gostava e não precisava fazer curso. Então, eu fiz três... Comecei três faculdades, saí fora das três logo no começo, assim. Não dava nem um ano. Não se identificou com nenhum? Nada, não. Na verdade, não é... Não me identifiquei com o curso. O curso é agronomia, artes plásticas e o outro tem arquitetura. São coisas que eu gosto. Eu construí casas, né? Eu gosto de plantar. E artes plásticas, poxa, os meus vídeos têm arte, né? Eu gosto de tirar foto e tal. Mas não é naquele esquema que é conduzido, né? Porque, assim, você vai ter que ficar cinco anos, quatro anos lá estudando para depois... Começar. Para depois começar. Eu falei, gente, que isso? Você já queria logo de cara? Eu queria começar na hora já. E eu fiz uma boa escolha, sabe? E hoje eu vejo, assim, como que essa coisa do estudo é muito relativa, né? Porque tem muita... Com a internet, tem muita coisa disponível online. A pessoa pode ser um autodidata. Ela pode adquirir todo aquele conhecimento que ela precisa só pela internet. E aí ela vai em busca depois. De repente acha a parte prática em alguns lugares que ela pode praticar. Mas a educação está mudando, né? Eu estou percebendo que a educação está mudando. E a pandemia parece que veio para consolidar isso aí. Porque a gente não está podendo mais se reunir nem em uma sala de aula, né? E, assim, claro que os pais estão sofrendo. Vai ter um período de adaptação. Mas eu acredito que a educação vai sofrer uma grande mudança. Vai. Já sofreu, né? Já passou, né? Já está passando nisso, né? Então, Chico, mas daí com quantos anos você deu o seu grito de liberdade? Falou assim, não, não quero mais. Agora vou fazer o que eu gosto. Eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. E eu comecei a tirar fotografia. Eu revelava fotografia. Eu vendia fotografia. Eu vendia sanduíche. E aí, mais tarde, eu comecei a fazer licor, comecei a fazer pão, comecei a fazer iogurte. E eu vendia para as pessoas e ganhava dinheiro. Mas aí você já estava na roça? Não, ainda não. Ainda não estava na roça. Tudo isso aí eu estava na casa dos meus pais ou estava numa república estudando. Então, eu nunca tive dificuldade de arrumar meu dinheiro. Então, eu pensei assim, para que eu vou estudar se eu já posso fazer meu dinheiro e aí ter minha independência? Bem, o que você falou, grito de liberdade. Porque no momento que a pessoa tem o dinheiro dela, ela já não depende dos pais. Ela pode escolher o que ela quer da vida, né? Fazer o que ela quer da vida. E seus pais ficaram chocados com isso ou apoiaram? Então, a minha mãe, eu não sei se mulher é meio assim, mas a mulher, ela, como fala, ela tolera mais as escolhas dos filhos, né? Ela, não sei, ela, como fala, concorda mais com os filhos, com as escolhas dos filhos. O meu pai escorraçou eu para fora de casa, falou assim, daqui nessa porta você não entra mais, não sei o quê. Teve vezes que eu tive que ficar em casa de amigo, porque o meu pai falou, você não quer estudar, então você não apareça mais aqui, não sei o quê, sabe? E aí eu tive que ir devagarzinho e voltando. Meu pai, na verdade, ele era uma pessoa boa, só que ele é estourado, né? Ele batalhou a vida inteira para dar educação para os filhos. E na hora que o filho não quer educação, ele, lógico, ele achou um absurdo, né? Mas minha mãe era muito mais tolerante e aceitável. Compreensível, né? Compreensível, é isso aí. No entanto, o meu pai, por exemplo, quando eu optei para ir para a roça, ele me deu o maior apoio, não sei por quê. Não sei se ele percebeu que eu não tinha jeito mesmo, então falou assim, quem sabe ali na roça ele vai se dar bem, né? Não sei. E a minha mãe nunca foi nas minhas casas na roça. Mas nem por isso eu achei que meu pai foi ruim comigo e nem que a minha mãe não gostava de mim, sabe? Eu entendo que pai e mãe, eles sempre fazem o que eles conseguem para os filhos, né? E às vezes eles são duros, é a forma deles expressar amor para a gente. E é assim que eu recebi meu pai e minha mãe, como pessoas que deram aquilo que eles podiam, dentro daquilo que eles receberam dos pais deles também. E eu acho que eu olho para mim, hoje em dia eu tenho orgulho de mim, né? De ter escolhido, feito essas escolhas, de ir em busca dos meus sonhos. E não fiquei satisfazendo os sonhos dos outros. Porque se eu ficasse satisfazendo os sonhos dos outros, eu acho que eu teria adoecido, eu não estaria bem. E talvez até nem estivesse vivo, porque acho que uma pessoa que não faz o que ela gosta, ela começa a ficar triste, né? Começa a ficar triste, começa a ficar doente. Vivo, doente, eu acho que o caminho da doença é muito por aí, né? Porque eu acho que você faz realmente o que você gosta. É, eu não tenho muita dificuldade de fazer o que eu gosto. Eu vou dar um jeitinho ali, faço. Então tá, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu acho que nunca ninguém fez. Ô louco, duvido. Eu te digo que eu me disse uma coisa, você foi um rapaz namorador? Acho que não. Eu não era não, olha, eu acho que eu posso contar assim nas mãos, assim, nas minhas namoros, assim, sabe? Eu não era não. Sabe o que eu era muito? Eu era amigo das pessoas, eu gostava de ter uma amizade, sabe? E aí, é uma coisa de... Porque essa coisa que eu tenho de chegar fácil nas pessoas, eu já sempre tive isso, né? Então, eu sou bom de perguntar as coisas que ninguém pergunta. E aí, assim, estabelece uma confiança. Então, eu posso falar que eu tive muitas amigas e muitos amigos também, por conta disso. Mas era assim, poucos, né? E você pergunta muito. E namorador? Olha, acho que namorar de verdade são depois dos 18, 19 anos. Eu fui meio tardio nessa coisa. Eu vi as minhas amigas, era tudo eu já... E eu nunca fui. E assim, sabe? Nunca tive... Os pessoal iam ir com qualquer mulher aí, né? Também. E eu nunca tive coragem de ir, não. Eu fui primeiro com a namorada. Primeira vez foi com a namorada. Não teve esse negócio de estar indo em casa de bagunça? Não, eu fui. Quando eu gostei da mulher, eu fui. Foi por amor, né? Foi por amor. Pelo menos tinha um sentimento ali. Isso, pelo menos... Eu não vou falar que é amor, que eu não sei. Mas pelo menos tinha um sentimento, assim, de uma coisa... Não era só sexo, só pensão. Não, não, não. Então, eu não era namorador. É verdade. Nunca ninguém fez essa pergunta comigo. Então. E... Me diz uma coisa. E o seu primeiro vídeo? Foi quando? O primeiro vídeo? Eu acho que o primeiro vídeo foi uma vez que eu tava... Não, me responde primeiro essa pergunta. O que levou você a querer filmar as pessoas da roça? Então. Não sei se você assistiu aquele documentário do Chico Avelha. Eu tinha um gravadorzinho desse tamanho. Eu morava no meio da mata ali. Eu tinha muito contato com o pessoal da roça, né? Porque foi eles que me ajudaram a construir as minhas casas, né? Então, eu aprendi muito com eles. Você quer parar um pouquinho? Falar com a minha cara? Quer falar? É... Então, eu conheci o pessoal da roça e eu... E eu achava que o que eles me ensinavam era muito importante, né? E... E aí eu comecei a gravar eles com o gravador e ia na rádio da cidade. Porque lá a cidade tinha uma rádio pirata. E eu botava as pessoas conversando lá comigo. Desse modelinho que eu faço, mais ou menos, né? Não eram as mesmas perguntas, porque eu ainda não tinha essa manha, né? Mas eu perguntava da vida deles. Negócio de benzimento, negócio de remédio, negócio de lua, de plantio e tal. E aí colocava música, né? Ao mesmo tempo, pra ficar interessante. Mais ou menos a música que tinha a ver com o que eles estavam falando. Alguns anos depois, eu descobri que existia esse negócio de poder filmar. E depois, aí, mais alguns anos, eu descobri a internet. E aí foram dois palitos, né? Eu tava filmando uma coisa que eu achava boa, botando na internet pro povo ver. Foi assim o processo, né? Radialista você nunca foi, né? Então, era uma rádio ali. Eu falava na rádio ali, né? Falava alguma coisa. Você tinha um programa seu? Era um programa meu, é. E assim, eu apresentava pessoas, não sei o que. E botava gravação ali. E aí botava uma música nos intervalos e tal, né? Mas durou pouco esse programa. E era mais pra prender a atenção da pessoa também, né? A música também, é. Do povo, né? Como assim prender a atenção? Não, prender o pessoal se interesse. Porque você conversava com o pessoal. E punha aquela música bonita, que o pessoal gostava de ouvir. Isso, é. Mas a música sempre tinha a ver. Por exemplo, era o pessoal da Rosa falando. Mas eu botava o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos não tem a ver com Rosa. Mas falava mais ou menos igual, entendeu? Aham. A música conversava com aquilo. Uma Rita Lee. A Rita Lee também não é de Rosa. Mas eu achava uma música que... Combinava. Que combinava, exatamente. É isso aí. Aí começou. Mas e aí, você teve muita dificuldade no começo? Ah, então. Eu acho assim, quando a gente gosta muito de alguma coisa. Quando a gente quer que aconteça. A gente encontra os meios pra aquilo se tornar realidade, né? Eu não vou falar que eu tive dificuldade. Mas eu não sabia mexer com o celular. Não sabia mexer com câmera. Não sabia mexer com computador. Mas eu fui atrás de aprender. E você perguntava pra mim se eu fui escola, fiz curso. Eu não fiz curso. Eu não sei como que eu aprendi. Mas eu aprendi aquilo. Foi na prática mesmo. Foi na prática. É que nem aquelas pessoas que aprenderam viola, violão. De olhar o outro tocar. Porque ele gosta tanto. Que ele vai achar um jeito daquilo acontecer na vida dele, né? Ele vai trocar. É assim. Mas naquele tempo já tinha... O celular não tinha o celular que filmava ainda? Não, não tinha, não. Quando eu comecei, não tinha, não. Então, senão você começou com uma câmera. Eu comprei uma câmera de fazer filme só. Ah, tá. Eu comprei uma câmera de fazer filme. Exatamente. Aí a câmera, eu virava a câmera assim. Daí na hora que eu ia passar, eu falava assim. Não, não pode. Porque os filmes eram todos deitados antigamente, né? Hoje que a turma faz uns filmes de pé com o celular, né? Mas era uma câmera de filmar. E o primeiro filme que você perguntou que eu fiz, eu trabalhava numa rede social na internet já. Eu saí da roça pra internet. Depois, se quiser, eu conto essa história. Mas eu tentei entrar no Big Brother número 9. Olha só. Então, pra você participar do Big Brother, você tinha que fazer um filme e mandar pra eles pra dizer que você era interessante, né? Por que que você se achava tão bom pra participar do Big Brother, né? Então, eu fiz um vídeo. E aí, eu filmei com a filmadora. E eu não sabia editar. E o cara me falou, ah, no seu computador tem um negócio que edita o vídeo. Eu falei, ah, tem? Aí ele explicou onde era, eu montei o vídeo. E eu falei, nossa, eu fiz o vídeo, né? E eu achei maravilhoso aquilo. Porque, sabe quando é aquilo que você tem que fazer na sua vida mesmo? Não, eu sei porque eu também senti isso. Você também sentiu. Então, porque assim, aquilo é, parece, ó, não sei como que é ter um filho, né? Mas era que nem se eu tivesse criado, botado um filho no mundo. Eu falei, minha criação, gente. A gente sabe que não ficou perfeito. Não, mas... Que a gente tem que melhorar. Mas você fez. Mas que a gente, mas é uma obra da gente. Exatamente, é. É isso aí. E aí foi, né? Depois você vai aprendendo. Depois aprende um pouquinho ali, um pouquinho ali, vai melhorando. O primeiro vídeo que eu fiz, eu demorei uma semana pra montar ele. Hoje eu faço vídeo em algumas horas, né? Então, era difícil? Era, mas eu nem via. Porque o prazer de fazer era tão grande. Que eu, às vezes, acordava de madrugada pra fazer mais um pedacinho. Eu fazia de pouquinho, sabe? Aquelas coisas... Eu queria ser perfeito, né? Então... Você queria melhorar sempre. Eu queria fazer uma coisa maravilhosa. Então, eu cuidava muito. Assistia tudo do começo, né? E aumentando o vídeo. Hoje eu nem assisto mais. Eu faço, nem olho pra trás. Eu vou montando. Acabou, acabou. Então, fecha o vídeo. Antigamente, eu olhava tudo, né? Uns detalhes, ia corrigindo e tal. Mas os vídeos que você faz, você já não faz inteiro? Ou você corta? Eu faço de uma vez. De uma vez, né? Não, claro que eu faço. Eu corto, né? Mas eu vou cortando e emendando o pedaço. Só que eu não volto pra trás pra ver como ficou inteiro, entendeu? Você não assiste? Não, eu não assisto. Que rapaz que eu vou assistir filme? Eu assisto tudo. Gente do céu. Porque, né? Você já tem aquela confiança. Não, mas é que não. Você tá no começo ainda, né? Então, talvez. Porque quando você tava no começo, era igual eu agora. Eu tinha que assistir, é. Eu tinha pra ter certeza que tá bom, que não tá ruim. E ó, no começo, todo mundo falava que no YouTube, ninguém assistia vídeo mais que 5 minutos. Então, eles tinham um limite de 15 minutos ali. Então, às vezes a minha história era enorme, porque as minhas histórias são grandes, né? Então, eu tinha que resumir quanta coisa boa eu não joguei fora, porque eu só podia botar 15 minutos. Imagina agora, né? O YouTube não aceitava vídeo longo? Não, não aceitava. Não entrava vídeo com mais de 15 minutos. Então, você nem tentasse botar, porque só ia entrar os 15 minutos. O resto ia ficar de fora. E às vezes você gravava um vídeo grande e daí você... Eu ia ter que cortar pra caber. Então, eu tinha que pegar algumas frases e montar. Agora, imagina o trabalho que dava pra fazer isso. É, dava muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal isso de você cortar o vídeo, porque você pega os melhores pedaços, né? Você faz uma coisa mais objetiva. É interessante. É interessante, mas é muito difícil. Só que eu acho que eu tenho dó, porque assim, as pessoas falam... Por exemplo, às vezes é um caipira que fala uma coisa, cria uma palavra nova, ele fala com sotaque diferente e eu não quero perder aquilo, né? E aquilo é tão interessante que, mesmo que fique maçante pras pessoas, eu vou deixar. Porque daqui 10 anos, ninguém vai mais saber o que aquilo significa e tá ali, né? Pra alguém poder estudar. Porque, aliás, eu comecei a fazer os vídeos, porque eu achava que os pesquisadores de folclore, de cultura popular, nas universidades, nas faculdades, eles iam usar esse material. Porque eles não teriam a mesma condição que eu tenho de chegar, porque eu sei que eu tenho facilidade de chegar no povo. Então, eu tava dando de presente pra eles. Então, eu não quero cortar muita coisa, né? Porque pode ser que, às vezes, uma coisa que eu não tô vendo, tenha alguma coisa importante pra eles. Porque essa aí é a nossa língua, né, Chico? É a nossa língua, exatamente. Você viu o seu Antônio, que jeito que ele fala? Ele torce as palavras, mas eu entendo, né? Dá pra entender tudo. Dá pra entender tudo, porque a gente é daqui, né? E, assim, daqui 20, 30 anos, ninguém mais vai falar do jeito que ele fala. Não, e tem outra coisa. Pra você conversar com ele, você tem que falar com ele na mesma língua que ele tá falando. Tem que falar, porque... Porque, senão, ele não entende. É, você tem que adaptar. Exatamente. Ele não entende e ele não fica à vontade. É. E do jeito que você faz, não, a pessoa fica totalmente à vontade. Não, ele é igual eu, né? É, exatamente. A pessoa sente que é igual e ela se abre, mas tem confiança, né? Isso aí, eu acho que é a minha grande vantagem. Você passa essa confiança. Eu consigo falar, por exemplo, se eu estiver falando com o gaúcho, em cinco minutos eu tô falando com sotaque do pessoal do sul, né? Não sei o que eu tenho. Eu tenho essa facilidade, né? Mas, e daí, a sua vida era muito difícil quando você ficava sozinho? No marco? É. Não, eu adoro ficar sozinho, assim. Nossa Senhora. Nunca foi difícil ficar sozinho pra mim. Eu gosto de gente, gosto. Mas eu adoro ficar sozinho também. Eu não tenho problema. Porque naquele tempo que eu ficava sozinho, eu tinha muito livro. Não tinha internet, não tinha celular. Então, de noite em casa, eu acendi uma vela ou um lampião de querosene. Uma lamparina, né? Não era lampião, era lamparina. E aquelas que deixam aqueles negócios pretos mesmo, né? E ficava lendo ali. Ficavam horas lendo. E, assim, quando você lê, uma pessoa que gosta de ler sabe, a gente viaja. Eu criava um mundo na minha cabeça ali. E na roça, morando sozinho. Olha o jacuzada, né? Tem bastante. Tem já que mora aí. Eles vêm na árvore de fruta. É, tô vendo. Então, na roça, eu tinha muito serviço pra fazer durante o dia. Eu construí três cabanas e eu tinha que cuidar delas. Eu tinha que fazer manutenção, tinha que rachar lenha, tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida. Tinha que roçar, plantar, fazer a horta. Então, nunca acabava. Então, você fez uma mudança radical na sua vida. Porque na casa dos seus pais, você tinha todo o conforto, né? É, mas pra mim não era conforto aquilo, né? Porque, assim, tinha um general lá que mandava fazer, tinha que ser de tal jeito. Então, isso pra mim pode ter o maior luxo do mundo. Pra mim não é conforto. E lá você tem a sua liberdade, né? Nossa, a liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Isso é conforto. Isso é luxo pra mim, né? Ainda no meio da natureza, sabe? Um lugar com cachoeira, sem vizinho, sabe? Eu podia plantar com água, água abundante ali. Sem energia elétrica. Eu acho, eu vou falar pra vocês, eu acho o máximo você poder ficar sem energia elétrica. Hoje nós estamos aqui, eu tô aqui na roça da Agostinha, né? E na atividade da Serra. Eu perguntei, Agostinha, aí tem sinal de internet? Aí você falou não. Eu falei assim, ai que bom, vai ser uma oportunidade pra fazer outras coisas. Porque todo lugar, se tem internet, eu vou no celular. E aqui não tem como. E eu falei, é bom isso aí. Parece que faz um pouco assim, sabe? Você chega no lugar. É diferente, né, Chico? É diferente, muda muito mesmo. Ô, Chico, naquela época quando você começou a filmar, você tinha dificuldade com as pessoas de aceitar que você filmasse? Ah, que as pessoas achavam... Ah, pra chegaram... Não, eu acho que não. Porque tinha um ou outro que não queria, então eu respeitava, né? Como agora, né? Mas eu sou muito insistente, Agostinha. Eu sou muito, que nem você viu com o senhor Antônio, hoje, ele não queria contar a história do Coisa Ruim, né? Contou? Ele não contou. Mas eu insisti, eu falei umas cinco vezes com ele. Então, assim, se a pessoa não quer mesmo, ela não vai falar. Mas se eu ficasse mais tempo com ele, ele ia acabar falando. Ia. Porque, olha por que, olha por que o senhor Antônio queria contar. Porque fala de fazer cocô e fazer xixi. E ele ficou com vergonha. E ele ficou com vergonha, porque ele falou que isso não é coisa de poder falar com a mulher, né? Mas isso são os valores dele, na educação que ele teve. Eu tava tentando passar pra ele, que hoje em dia... É normal. Não tem problema, qualquer criança fala disso, né? É, claro, né? Maior naturalidade. É, mas pra ele isso tem um peso, né? Mas se eu ficasse mais tempo ali, daqui a pouco ele falava. Falava mesmo. É. E eu acho também que aquela hora ele chegou muito cansado. Você viu que ele chegou, sentou no banquinho... Ele perguntou pra mim se eu tava cansado. É. Mas e aí, Chico? Você ainda tem, assim, muitos sonhos? Ah, essa é a pergunta que eu faço pra todo mundo, né? Eu tenho... Um sonho que eu tenho é justamente isso de que outras pessoas façam esse trabalho que eu tô fazendo. Porque eu não posso dar conta de fazer. Eu recebo muitos convites, né? E eu quero que outras pessoas façam. Já está acontecendo isso, né? Já tem algumas pessoas que estão fazendo isso aí, né? Bastante. É. E aí, isso me dá uma alegria, mas eu sei que dá pra ter mais gente. Então, meu sonho é que eu consiga achar um jeito. Vai ter continuação. É. Vai ter continuação. Vai ter continuação. E assim, não quero... Não é por coisa minha, do meu ego. Mas é porque eu sei que é importante isso. É uma coisa que nós estamos deixando de lado. Essa simplicidade, essa humildade. Olha aqui, ó. Olha, nós estamos aqui numa roça, sabe? O lugar tá aberto. As crianças tão brincando ali, sabe? Ninguém tá preocupado. Enquanto que na cidade todo mundo fica trancado de grade. E assim, uma pessoa entra pelo telhado. Então, isso, assim... O ser humano... Eu acredito que o ser humano tem jeito. Por isso que eu tento mostrar nos filmes as melhores coisas que a gente tem. Porque é lógico que a gente tem coisa ruim. Que ainda tem coisa boa. Ainda tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Porque as pessoas falam... Ah, você não tem medo? Você não tem isso aqui? Não tem preocupação? Gente... A maior parte das pessoas que eu encontro são pessoas lindas. São pessoas boas. São pessoas generosas. São pessoas que me recebem em casa. Hoje eu fui na casa das pessoas que eu nunca conheci. Eles contaram a vida deles pra mim. Eles me deram comida. Eles me receberam bem. Eles me receberam com sorriso. Estabelecem uma troca. Eles se sentem valorizados porque eu estou filmando eles. Isso é tão gostoso. Eu quero passar pra outras pessoas isso também. Que é possível. Que o ser humano tem um lado luminoso que parece que nesse momento está sendo meio massacrado. A gente está olhando muito pra televisão, acreditando muito no que os políticos falam, não sei o que. E aí a gente fica meio com medo, né? Só medo. Só medo. Só medo. Gente, e o contrário do medo, eu descobri isso numa época, é o amor. A gente precisa... Que ainda existe nesse povo da rosa. Existe. E o amor pra gente achar dentro, a gente precisa começar pela gente. A gente precisa se amar, aceitar que a gente é. Então, quando a gente acredita na gente, que a gente tem essa capacidade, a gente acredita que o outro tem também. Então, quando eu vou em direção ao outro, eu sei que aquele outro... Eu vou acessar essa parte luz, essa parte bonita. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Por isso que eu não tenho... Só que em algumas pessoas já está esquecido esse lado, né? É. Exatamente. E assim, um dos efeitos interessantes dos meus vídeos, que eu não tive intenção. Assim, não foi pensado. Eu faço natural. Foi que as pessoas veem isso e parece que mexem inconscientemente com essa parte boa que está adormecida nelas, né? Assim, pelas imagens, pela música, pelas pessoas que eu escolho, eu comecei a perceber que tem esse efeito. De dar essa lembrança de que o ser humano pode ser melhor, pode expressar o amor sem ter medo, né? E uma das diferenças, Chico, que eu noto entre o povo da cidade e o povo da roça, que o povo da cidade, você encontra eles de porta fechada. E aqui você encontra sempre de porta aberta. Você falou tudo, Gostinha. Quando São Francisco Xavier, por exemplo, cidade que eu estou morando, você percebe que está chegando gente na cidade? Porque vai subindo aqueles muros que antes eram uma cerca de anão farpado, uma porteira aberta, às vezes estava fechado por causa de animal, né? Mas você percebe que os muros vão subindo, aí tem uns muros ali de 3, 4 metros de altura e depois ele ainda bota aquele negócio ali, aquele arame ali, eletrificado. E tem uns que botam a câmera. Eu falo, gente, mas aí... E nem isso ajuda a livrar do pessoal ruim. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é isso que é trai a coisa ruim. Quando eles veem todas aí separadas, eles pensam, aí dentro tem alguma coisa muito boa. E um dia o seu Tarcísio, Deus o tenha lá, que o seu Tarcísio já foi embora, ele falou isso. Ele falou, essa recaiada aí que vem se protegendo com esses muros, com essas câmeras, isso aí é para atrair ladrão. E eu falei assim, ele tem essa mesma... Porque eu sempre achei isso. Mas ele falou, quando ele falou, eu falei, nossa, então ele também está percebendo isso aí, né? É esperto. Nica, Nica, você podia ir buscar a blusa da Bisa que está lá e você vai caminhar a Médici, não vai? Por favor. Mas vai logo, que você não vai esfriar muito. Pronto, Agostinha, já limpamos a memória do seu celular, que você tinha 30 giga de lixeira, filha. Nunca mais faça isso. Tem que pegar uma mulher para a Bisa lá, pega. Nunca mais faça isso. Estava tudo lá na lixeira. Estava tudo na lixeira, é. Porque eu montei os vídeos, mas eu joguei tudo as sobras na lixeira, as imagens. Obrigada. Prontinho. E aí, Agostinha, enquanto a gente estava limpando a lixeira, o que você preparou aí para nós comer? Então, eu acabei de temperar o arroz, né? Arroz. Arroz de verdade? Arroz de verdade. E não, aquela panela tem o que? Agora tem uma carne aqui, ó. Nossa senhora. Mas eu vou dar um jeito de dar uma fritadinha nela, para não ficar com esse caldo. Eu cozinhei, ela só para ficar com a bolinha. Sei. Então, eu vou dar umas corridinhas nesse caldo. E dar uma fritada. E vou dar uma secadinha nela, para ficar vermelhinha para não comer. Legal. O arroz está pronto? Claro que não, eu vou cozinhar, né? O Agostinha é aquele chato, assim, né? Que ganha pouso, ganha comida e dá pergunta. Não vai ter salada? Vai, mas a gente tem que tomar. Eu ia trazer um pedaço para essa gata Maria, que ela até ofereceu para mim, eu esqueci. Esquecemos. Sabe o que acontece? Quando o pessoal oferece coisa para a gente assim, a gente tem que pegar na hora. Tem que pegar na hora, eu sei. Colocar no carro. Se não esquece. Se não esquece. Eu sou assim também. O Agostinha, nós estava conversando, nós estava conversando um negócio de você querer vender esse sítio aqui, né? Que eu acho uma pena, mas você acha que é necessário, é seu, lógico, né? Fala aí quantos alqueiros que tem. Depois você tem que mostrar esse sítio, né? Eu não sei se você tem filme aqui dentro para colocar. Eu mostrei naquele vídeo que eu mandei para você. Não, mas você tem que botar nesse aqui. Depois tem que enfiar esses pedaços. Ah, sim. Entendeu? Para a pessoa ver. No fim desse vídeo, quem quiser, vai lá. Amanhã você filma uns pedaços aqui da Várzea, né? E mostra. Fala quantas casas tem. Duas. Olha lá. Então vai. Micaela, vem do sítio para sua avó, vai. Sua bisa, né? Vai lá. O que tem nesse sítio aqui? Conta para nós. Ué? Só tem duas casas. Só tem duas casas. Mais nada, né? Não tem um monte de galinha. Fala, Gabriel. Que tira leite, que prende o frango. Tem mangueiro. Gente, vocês são... Os bezerros, o galinheiro. A horta, os pés de fruta. Também tem o pomar. O pomar. Tem o calipto aqui, não? Tem. Tem o calipto, mas é só o calipírio. O de pericalipto. Não tem aquela plantação. Não tem aquela plantação, né? A plantação eu não quis plantar. Você também não quis? Não. Então você é igual eu, porque eu acho que estraga muito, né? Tem uma pessoa que falou para mim assim, se você plantar o calipto, você vai fazer certo. Falou para mim, mas eu falei, não quero plantar o calipto. É. Não mexe. Você está afogando fogo aí, brincada. Aí eu falei, eu pensei assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer uma plantação de eucalipto, né? Mas eu falei, mas eu não vou fazer, não quero. Muito bem. Porque eu ouvi sempre o meu pessoal falar que o eucalipto, ele acaba com a terra. É. E acaba com a água. E a paisagem, enfeia a paisagem, né? Na verdade. É o mesmo jeito. É. Fica feio. Augustinha, você falou quantos alqueires tem aqui, não? Tem 12. 12? 12 alqueires. Bom, no preço não vai falar, porque a pessoa liga para você. Liga. Você vai deixar seu telefone? Pode ligar. Pode ligar? Então depois você filma aquela placa lá. E aí tem o número. Tem o número. E aí você deixa na descrição do vídeo também. Tem a descrição. Você sabe deixar na descrição, né? Ah, a Micaela sabe. Deixar na descrição? É. Claro que não. Não, né? Ela queria aprender com você. Ah, como que escreve na descrição do vídeo? Eu ensino você. Aham. Depois eu ensino isso aí. Mas não sabe, né, Mica? Não. Na sua descrição do vídeo não tem nada escrito? A gente queria colocar receita também, né? É, tem que colocar receita na descrição. Então, a receita, quando a gente fizesse uma coisa, colocar as letras. Isso, é. Letras para escrever, entende? Nós também não sabem. Eu vou ensinar para você como que faz. Tá bom? Espero que dê tempo, né? Que amanhã eu vou sair cedo, viu? Ah, eu sei disso. Você sabe. Que horas você vai sair? Não, não precisa preparar nada para mim, não. Não, porque a gente vai lá, porque a gente não levanta cedo também. Ah, eu saio às sete horas, tá bom. Amanhã é domingo, né? No geral, às vezes a pessoa não levanta muito cedo onde você vai, né? Não, eu já perguntei. É. Ele já falou, pode vir aqui que... Você não é uma de tarde mesmo. Não, né? Não. Não, porque a Lúcia foi lá, ela tirou o leite, a gente foi lá na marinha, depois a gente voltou, ela foi sair para o Tadeu, daí ela não colocou o bezerro para mamar. Não, se nós soubéssemos, ela tinha colocado, né, Mica? Aí, olha, o Chico estava querendo ver os bezerros mamar. A bezerra, a mimosa está lá, ao tamanho desnaturado, nem está lá. A mimosa está lá na porteira. Querendo dar mamar para o filho? É. Mas então não botou os bezerros para mamar, é isso? Eles têm que mamar de tarde e de manhã, eles são mais novos. Sei. Ah, que dó, Mica. Bom, mãe... Mas é que eles tiraram o leite mais tarde hoje também, né? Então, pode ser isso. Ah, não sei, não sei, será que estava muito tarde? Estava muito tarde, não, não, não. Os bezerros são novos. Tem que mamar, né? Tem que mamar. É, tem um que é mais novinho que o outro, né? Esse aí tem que mamar. Nossa, que pecado, meu Deus. Não, mas a Lúcia não ia fazer isso com o bezerro, não é possível. Não, eu não sei, não. Eu acho que ia ter que os bezerros mamar, sim. Eu também estou achando, não é possível que ela ia fazer um negócio desse. Acho que você não viu, Micaela. É, acho que você não viu. Não é? Obrigada, Dona Lúcia, quando ela vai na mangueira. Vamos perguntar para ela depois. É, vamos perguntar. E aí, Dona Agostinha? Tá. Quer continuar a conversa? Vamos, do que nós vamos falar, Chico? Ué, não sei, ué. Seus projetos de vida, ué. Você perguntou dos meus sonhos. Quais são os seus projetos? Quando você vender esse sítio aqui, o que você vai fazer com o dinheiro? Então, Chico, você sabe de uma coisa... Eu queria comprar uma casinha em São Luísos. Muito chato. É, você que manda na vida dela? É? Mas é chato. Eu acho que o normal é os mais velhos ditar para os mais novos, né? Mas eu acredito para ela. Você pode ditar, mas eu não sei se ela vai escutar você, não. Escutar ela vai, né? Não sei se vai fazer. E aí, Ibiza? Então, Chico, eu na verdade não gosto de fazer projetos ali, porque eu acho que o projeto... A gente tem que pensar em alguma coisa, mas não ficar protejando, protejando. Porque eu acho que não dá certo. É. Então você não quer nem falar. É, eu acho que não sei lá. Melhor não, né? Eu quero deixar as coisas acontecerem primeiro. Ah, primeiro tem que estar com o dinheiro na mão, né? É, deixar as coisas acontecerem para nós vermos onde nós vamos chegar. Entendi, tá. Mas então, por que você vai vender aqui? Você não está dando conta? Não, não estou dando conta, Chico. Não está dando conta, né? Eu quero ter uma coisa que eu mesmo cuido, entendeu? Tá, uma coisa que você sabe que o seu corpo é suficiente para cuidar. Porque quando você depende dos outros, as coisas não saem do jeito que você quer. Sai do jeito que a pessoa faz. Entendi. É diferente. É. E aí, eu acho que o que eu tinha para fazer aqui... Já fez. Se eu ficar aqui mais 20 anos, as coisas não vão melhorar. As coisas vão só regredir. Regredir, você acha? Regredir. Porque eu acho que uma pessoa que chegar... Toda vez que você passa uma coisa para outra pessoa, é sangue novo que está chegando. O pessoal chega cheio de projetos. Ah, entendi. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Já muda uma coisa, muda outra. E eu, outra coisa vai mudar. Isso aí é tapar em sombra. Então você acha que você está querendo coisa nova na sua vida? Estou querendo coisa nova. Tá certo. Eu não vou parar, entendeu? Entendi. Um dos meus projetos que eu quero continuar é esse que eu estou fazendo. Nós fizemos hoje. Nós fomos lá, filmamos, conversamos com o pessoal. Toda aquela beleza, aquela maravilha que nós vimos. É uma chance que a gente tem de passear, de aprender e de conhecer pessoas novas. Porque quantas pessoas que eu não conhecia, que eu fiquei conhecendo nesse curto período de tempo. Você não é assim? Sim, sim. Eu conheço um monte de gente assim. Eu acho que esse aí é o melhor lado da vida. Que legal. Agora, as outras coisas que eu tenho para fazer, eu acho que eu já fiz. Eu acho que agora é só ir tocando devagarinho e sem ter projeto de, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Mas você fala essa coisa que aconteceu hoje? É fazer os vídeos e publicar? Ou tem a ver com os vídeos? Não? Ah, tem a ver sim, ué. Tem a ver com os vídeos. Quando a gente vai em um lugar, em uma casa, em uma família que nem você, eles já eram conhecidos meus, não eram seus. Mas você fez novos amigos. Uhum. Porque qualquer dia que você chegar naquela casa, você vai ser bem recebido. Você vai ser bem vindo. Uhum. Eu olho para você ver a importância de uma coisa dessa. Sim. E é a coisa boa que a gente leva. Uhum. Não é verdade? Enquanto que os bens materiais, se você ficar só pensando em bens materiais, quando você vai embora, você não leva nada. Legal. Na verdade, eu não penso muito no futuro, né? Eu sinto o presente e se o presente está bom, eu vou dar força para que ele continue bom, né? Então, estar aqui, eu sabia que ia ser bom. Porque eu vi o Tadeu, eu já sabia como que você era, eu gostei do lugar. Ele falou, o jeito que o Tadeu falou para mim, eu falei assim, aquilo ali tem coisa boa. Porque o Tadeu, quando ele fala, ele fala com simplicidade, ele fala de dentro também, é verdadeiro, né? É uma pessoa confiável, né? É uma pessoa confiável. É que é verdade o que ele fala. E aí eu vi, acho que um pedaço daquele vídeo que você foi na casa da dona Maria e do seu Antônio, eu falei assim, nossa, eles são gente simples também, né? Então, só de estar aqui, eu não penso o que vai acontecer depois, mas estar aqui para mim é bom. Tanto que eu estou super cansado, mas eu estou com vontade de continuar filmando aqui, né? Então, mas agora eu vou querer que você descansa, tá louco? Não, eu vou descansar à noite, lógico. Quando chegar de noite você não vai conseguir... Vou sim, senhora, pode deixar. Se chegar essa cabeça sua. Na hora que o sol já foi embora, fica mais fácil, sabe? Você usa gordura de porco, Agostinha? Eu uso às vezes, mas hoje eu não usei não. Hoje não, né? É curiosidade. Mas eu tenho gordura de porco aí também. Tem também. Deixa eu pegar uma linha aqui. Vai, lenha? Lenha fina, né? Não, eu não gosto de fazer... A lenha minha não está fina, sabe? Está tudo grossa. Com lenha muito grossa, ela queima diferente. E ela não... Eu não gosto de fazer comida com pouco fogo, não. Não gozinho. É. Então isso é igual a Alexandrina, fogo alto. Fogo alto. Porque se você for fazer uma comida que você precisa de fogo baixo, daí sim. É. Aí tem que ser fogo baixo, mas aqui no caso, aqui nós temos que cozinha logo isso. Se quiser fogo baixo, você tira a panela um pouco aí da chapa, né? Então. É isso aí, põe aí. É isso. Vamos lá dentro para ficar o feijão. Tá bom, Chico? Vai lá. Tá bom. Então, Chico, mas você veja bem. Só de você estar aqui, já é consequência do quê? Eu conheci você na televisão. É. Então, já é consequência de eu ser curioso e inserido na vida dos outros, né? Inserido na vida dos outros, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, se eu ver a Alexandrina um dia, é como se eu conhecesse ela há muito tempo. O povo fala isso mesmo. Parece que eles já me conhecem, né? Igual aquele livro que você chegou aqui a primeira vez. Para mim, nossa. Nossa, Chico não é um estranho. Aham. É. Então, eu acho que isso aí tudo é diferente, né, Chico? É gostoso. É bom. É o lado bom da vida. Ô, Agostinha, você planta lá na outra roça sua? O que você planta lá? Ah, eu tenho só uma orquinha lá. Mas o que tem na orquinha? Nós plantamos mandioca, ela deu muita mandioca. É? É, tanto é que o meu dinheiro enchia o carrinho e ficava lá fora com o carrinho cheio e o pessoal pegar. Olha que legal. É. Mas você tem couve, cebolinha? Tem couve, cebolinha, tem... Manjericão, essas coisas. Tem um monte, deu umas coisinhas lá, sabe? O básico. Aham. Então. Um alfacinho. Alface. Repolho, a gente planta também. E chá, assim? Você planta algum chá, não? Então, tem aquela... Como é que é? É o cidreira. Sei. Hortelã? Hortelã, tem também. Boldo? Boldo, tem. Lozna? Não. Não. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo lozna. E aquelas outras, camomila? Não, também. Também não tem. Não tem erva doce, faz muitos anos que eu não vejo. Erva doce agora eu tô tendo, porque eu tô gostando muito do chá da erva doce, não sei o que é. Diz que é bom quando a pessoa tá com aparelho digestivo, né? É, aparelho digestivo é bom, é. É bom pra digestão mesmo. Diz que é bom. Então, hortelã tem bastante lá em casa também, que foi plantado por causa da menina. Mas eu perguntei do chá, foi plantado a sua saúde. Como que é a sua saúde? Nossa, Chico. Às vezes eu vejo a minha filha reclamar, ai, tô com isso, isso, isso. Olha, que nem a Marinha falando que ela tem problema de vesícula. Chico, eu nunca tive problema de vesícula. Você nunca teve nada. Nunca tive problema de vesícula. Mas você se cuida? Eu já vi o meu neto rolando no chão lá de cólica renal. E você não tem isso. Eu não sei se o senhor me cuida, você é que eu me cuido? Não, eu tô perguntando, né? Ó, eu nunca comei, não gosto de bebida, não bebo. Ah, você não gosta de bebida, mas você não bebe porque você acha que faz mal pra saúde ou faz mal pra pessoa? Eu não tenho hábito de beber. Eu não tenho hábito, né? Nem cerveja, nem nada. Você gosta de tomar um vininho à noite? Não, não. Eu não bebo álcool também. Eu tenho um vininho ali. Gostosinho, docinho. Não, não. Então. Eu prefiro uma limonada, se quiser que vou beber alguma coisa. Ah, tá, tá. Você quer tomar uma limonada ou só? Tem limão ali, ó. Depois a gente faz. Ah, e essa panela de pressão é ótima, né? Pra dar um secadinho. Eu vou deixar só dar uma secadinha na água. Você quer carne? Quer carne, tá molinho. Mas então tira tanto que seca mais rápido. Daí sai a água melhor, se você der. É, eu vou deixar sem pressão. É lógico. Senão a carne vai derreter. É, não vou achar ruim. Vai virar uma sopa, né? Viverar uma sopa. É. Não vai ficar uma secadinha. Ô, Chico, você é bom de cozinha também, né? Eu gosto de cozinha. Desde criança, a minha mãe fazia bolo e eu fazia um pequenininho do lado, sabe assim? Eu gosto. É uma coisa minha já. E assim, eu me viro, né? Com comida, assim. Vou contar uma história engraçada pra você. O meu pai, ele se aposentou com 70 anos, né? Aí ele começou a curtir ir pra roça, assim. E ele pegava a enxadinha dele e ficava capinando ali, né? Plantando as árvores e tal. E aí, teve uma hora que ele chegou pra mim e falou, olha, Chico, agora que eu entendi porquê que você gostava de roça. Já fazia uns 20 anos que eu tava na roça, né? E ele veio falar pra mim, olha que legal. Aí quer dizer que ele começou a acompanhar você também na roça? Depois que ele foi, é. Aí ele foi. Ele tinha um sítio lá e começou a brincar no sítio. Mas a parte que eu queria falar é que, sim, que ele ia passar o dia no sítio e ele ficava sozinho lá. E aí, ele fazia a comidinha dele. Sabe, pra quem que ele ia perguntar? Chico, como que frita um ovo? Como que faz um arroz? E ele não sabia fazer. Ele não sabia fazer. E eu falei assim, gente, que engraçado, né? Eu com 40 anos aqui e o meu pai perguntando como que faz comida. Uma coisa que pra mim é natural, né? Dei criança, eu sei. E ele não sabia. E assim, aí eu perguntei pra ele, mas pai, você nunca aprendeu? Ele falou assim, não. Eu nunca fritei um ovo na minha vida, ele falou. Com 70 anos, ele nunca tinha feito isso. Eu falei assim, olha como as pessoas são diferentes, né? Porque eu, sei lá, quando eu já me entendi por gente, eu já queria cozinhar alguma coisa, né? Então, quando você foi pra roça, você já sabia fazer a cozinha? Já, eu já sabia fazer. E só fui aprendendo mais, né? Cada vez eu aprendo mais. A gente não para de aprender, né? E você não passa perto, né, Chico? Porque você... Ah, não. Ainda como mato, se precisar. Se você pega um mato lá e ali, você transforma numa... Então, você falou dos meus vídeos ser educativos, né? Eu tava descendo ali com o Tadeu. Hoje, nós tava indo lá pra aquele rio maravilhoso. Quem não viu o vídeo, eu não sei nem como que vai chamar, mas era do rio Parabuma. Aí, eu ia falando pra ele assim, o Tadeu, você sabe que come isso aqui? Você come isso aqui? E aí, eu botava na boca. E ele botou na boca e comeu também. Eu achei legal. Então, Chico, mas aquele vídeo lá, eu já andei por tudo lá com o Tadeu, eu já filmei. Aquele rio, né, Silvana? Aquele vídeo. É, já filmei tudo lá com o Tadeu. É lindíssimo aquilo, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é o tal negócio, pra pessoa ver a beleza aqui lá, é só a pessoa indo lá mesmo. Agora, eu tenho medo de mostrar essas belezas aí, o pessoal querer vir aqui, né, agora. Porque eu fico mostrando pro povo, e aí, os povos gananciosos que tem... Quer comprar terra, quer comprar lugar de natureza, vai tudo vir atrás, né? Mas aí, eu falei pro Tadeu, Tadeu, você tá num paraíso. Você, por favor, não venda esse lugar por dinheiro nenhum. Fique aqui, curta esse lugar. Porque não existe, sabe, um lugar aquele. Tá cheio de gente pagando muito mais dinheiro... Pro lugar que não tem tanta beleza. Pra um lugar que não tem tanta beleza. Exatamente, é. Gente, eu me senti tão grato de estar naquele lugar. É um santuário da natureza aquilo, gente. Maravilhoso. Maravilhoso, você viu? Lindo. Muito lindo. E o dia tava lindo, quase com sol, né? Pra gente ver. Ô Chico, mas você vai voltar mais vezes aqui. Você sabe que eu senti isso hoje aqui, na hora que eu tava vindo pra estrada? Mas se você achou aquele lugar bonito... Tem mais? O dia que você vier, nós vamos pra cá. Ah. Pra você ver. Não é mais... Eu não tô falando que é mais bonito que aquilo lá. É tão quanto. É diferente. É diferente. Mas quando nós for pra cá, você vai ver a caçoeira, as águas caindo. Aqui tem uma descida aqui que é só a caçoeira, uma atrás da outra. Nossa. Então, você consegue botar aquelas cenas aqui, na hora que eu tô falando? Não dá, né? Você não sabe fazer isso, né? Na edição? Não, eu não sei. Se não, você podia fazer e colocar aqui, na hora que eu tava falando, apareci. Isso que é uma coisa inlegal no filme. Mas, amor de Deus, você demorou pra aprender, né? Acho que eu também vou demorar. É. Mas vai aprender. Vai aprender. Há tempo, né? Você falou pra mim que o primeiro vídeo que você levou, você manda pra editar, né? É. Eu também. Demorou. Demora, né? Nossa, Chico. Eu falei pro meu neto, sabe? Eu tenho um neto que ele é um amor de pessoa, sabe? Falei, pelo amor de Deus, arruma uma pessoa pra editar vídeo pra mim. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Tinha que ser você mesmo. Não, comigo foi a mesma coisa. Eu vi as pessoas fazendo, sei o que, eu falei assim, mas eu vou fazer também. Eu não quero depender de ninguém pra fazer, né? E aí deu certo, né? Agora, vamos falar quantos anos você tinha quando você fez o primeiro vídeo, Agostinha, pra animar as pessoas que são velhas e pensam que não aprendem mais depois de velho? Não, o meu primeiro vídeo eu fiz agora. Faz quanto tempo? Faz oito meses, seis meses? Então, você tá com quantos anos? Eu tô com 68 anos. 68 anos, a mulher foi lá, aprendeu a editar no celular. Eu aprendi não, eu já tô aprendendo, né? Não, mas fez, né? Mas fez. Contrude tudo, né? É, mas fez. Mas tô indo, né, Chico? Então, não tem idade pra gente aprender as coisas. A gente não pode desistir. Claro. Nada é fácil nessa vida. É, mas tudo é possível. Nada é fácil, mas tudo é possível, né? É, tudo é possível. A gente não pode desistir, achar não, porque eu não vou conseguir mesmo e vou largar. Não pode. Legal. O que é isso aí? Sem água? Sem água. Ah, eu pensei que era banho de porco. Não, você tá pensando que eu tô falando banho? Não sei, eu sempre acho que é banho aqui. Não, eu tô com água, tô com arroz e amolecendo. É, celular seu é bom, viu? Tem uma imagem legal. Augustinho, então eu vou parar que a gente mostra só nós comendo? Ou você quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Quer dar tchau pra especialista? Muito obrigado. Então, pessoal, olha só pra vocês verem. Como é que pode, né? Eu aqui, né, na minha simplicidade, comecei a assistir o Chico Abelho e hoje o Chico Abelho tá aqui em casa, me filmando. Então, vocês podem ver que tudo é possível. Eu não acreditava nem que um dia o Chico ia vir aqui em casa. E eu acho que o Chico ainda vai voltar muitas vezes. Eu acredito. Pensamento positivo funciona, né? Porque o Chico, a partir do momento que a gente conhece ele, parece que a gente já se conhece há muito tempo. É. Não é um conhecimento, nossa, o Chico é um estranho. Não é, gente. Primeiro dia que a gente vê o Chico, parece que ele é da família. Legal. E é isso. É meu signo de câncer. É, né? Todo lugar que eu vou, eu formo família. O meu é de virgem? Será que isso é de virgem? É. Combina. A água com terra combina. Então. Deu certo. Então é isso. Lucinha, vamos mostrar, dar mais comendo depois, então, né? Tá bom. Vamos mostrar mais comendo. Muito obrigado, turma. Até a volta. Até a volta. Volto sempre. Obrigado. Vai. Obrigado. Eu também gostei. Edilson Santos, do Tienda aqui de Pardinho. Tienda aqui de Pardinho. Tienda aqui de Pardinho. Tienda aqui de Pardinho.